Os eurodeputados juntaram-se aos milhões que pedem aos líderes governamentais para tomarem medidas para combater as alterações climáticas antes que seja demasiado tarde. Uma resolução votada por larga maioria sublinhou também a necessidade de criar rapidamente o Fundo para uma Transição Justa, que ficará sob a responsabilidade de Elisa Ferreira com a pasta de coesão e reformas na Comissão Europeia. O Parlamento Europeu declarou o Estado de Emergência Climática e Ambiental com a aprovação de uma resolução quinta-feira na sessão plenária em Estrasburgo. O texto, aprovado com 429 votos a favor, 225 contra e 19 abstenções, surge a poucos dias da Conferência da ONU sobre o Clima, que vai decorrer em Madrid 2 a 13 de dezembro. Os eurodeputados defendem que a União Europeia deve reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, para atingir a neutralidade climática até 2050. Trata-se de declarar o Estado de Emergência em termos do clima e do ambiente, mas também de agir em conformidade. Isto é, deve-se tomar ações muito concretas em consonância com esta emergência. Portanto, não se deve apenas declarar a emergência, mas também agir. Tomar as decisões políticas acertadas, tendo em conta este paradigma. Mas houve quem apontasse o dedo ao próprio Parlamento Europeu por ter sedes em dois países diferentes e exigindo constantes viagens dos membros e funcionários. Estima-se que cada uma dessas locações mensais produz 19 mil toneladas de emissões de CO2. Os países cuja economia está mais dependente do carvão, sobretudo no leste e com a Polónia à cabeça, pedem apoio para a transição. Já as organizações não-governamentais pedem maior ambição. A meta de redução das emissões de 55% não está alinhada com a meta de evitar o aumento de 2 graus Celsius na temperatura global. A Greenpeace é uma das organizações ambientalistas que defende a redução das emissões em 65%. A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez do chamado Acordo Verde Europeu a prioridade política para o seu mandato, que começa a 1 de dezembro. Tem cinco anos para transformar as promessas em atos concretos. Destacamos ainda outro pedido do Parlamento Europeu sobre medidas para prevenir a violência contra as mulheres. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que apela à plena ratificação da Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres, conhecida por Convenção de Istambul. A União Europeia assinou em 2017 este instrumento, juridicamente vinculativo a nível internacional, mas sete Estados-membros ainda não o ratificaram. Bulgária, República Checa, Hungria, Lituânia, Letónia, Eslováquia e Reino Unido.